Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma música muito legal Que mistura essa ideia do samba, se veio da Bahia, se veio do Rio de Janeiro Aquela velha polêmica, que a resposta é os dois e nenhum dos dois E acho que esse é o motivo para a discussão mais profunda e sem resposta em outro vídeo Trouxe aqui, alguém me avisou, de Tony Von Lara Ela é carioca Mas é engraçado que nessa música, ela fala de quando voltar para a Bahia Meu Deus, por que será? Porque ela vai fazer uma mistura Ela vai fazer a síntese do que é o samba de roda Do que é o pagode O samba, a essência do samba Ela é uma compositora de samba enredo, pioneira Pioneira até em outras coisas, na assistência social Que figura maravilhosa! Figura maravilhosa! Importantíssima! Beleza? Bom, então nessa música aqui a gente vai ver as habilidades aqui do samba A parte rítmica vai ser muito interessante Porque em outros vídeos eu tenho algumas ideias didáticas Para a gente trabalhar o ritmo do samba Invertendo, tirando um pouquinho a essência da rítmica do samba Para facilitar o processo E nessa música a gente não vai precisar mudar a célula rítmica do samba Só que a gente pode deixá-la mais lenta Ralentar, né? Fazer para um andamento mais lento Porque Maria Bethânia, Caetano Interpretaram essa música mais lenta E ela pode, ela cabe Ficar mais lenta, fica lindo, né? Além do mais A gente não precisa inverter Porque não tem nenhum momento Que a gente vai ter uma célula rítmica do samba Inteira, num acorde só Então, já que a gente tem que mudar o acorde No meio do samba Então é desnecessário a gente inverter essa célula Né? Estou me referindo a essa célula aqui, né? Começa com o ima Lembrando P-I-M-A A gente pode dizer P-ima P-ima Certo? Lembrando, então, que a gente vai começar No último tempo Um ima Para depois começar Essa célula rítmica, né? Então seria Música 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 Né? Em outro samba Se a gente ficar a célula inteira Num acorde só A gente pode fazer Música Invertendo, né? Invertendo Aqui é desnecessário Porque a gente vai ter que fazer trocas, né? Então, vamos ver os acordes aqui Vou pegar no tom original Sol maior E a gente vai trabalhar aqui, ó A gente vai ter esse acorde de sol Que é a tônica Que é o primeiro grau A dominante Aqui, né? É... O quinto grau O ré com sétima Tá bem? Então vamos ver um exemplo aqui Rapidinho É... Isso acontecendo Tá vendo? Sol Ré Sol Ré Nessa música A gente vai também trabalhar As dominantes secundárias, né? Então o sexto grau Como dominante E o segundo grau O segundo grau Como dominante O quinto grau E o quinto grau A dominante propriamente, né? Do tom Além disso A gente vai ter uma progressão Uma progressão Dentro da tonalidade Que vem da ideia Do primeiro e quarto grau E talvez por isso Que ela fala Um passado Que eu vim de lá Pequenininho Daquela velha história Que eu já contei pra vocês Do primeiro e quarto grau Cumprindo esse papel De trazer pro passado Trazer pra ancestralidade A música, né? E ali Não dá outra Mas a progressão É outra, né? A gente tem aqui O primeiro grau O segundo grau Menor Pode fazer com sétima Porque ele não vai mudar A função harmônica E diminui o número de dedos O si menor Que a gente vai fazer assim Também, ó E ele tá entrando No lugar do primeiro grau Naquela história De harmonia funcional Ali O terceiro grau Substituindo o primeiro E o segundo grau Substituindo o quarto Esse é muito sabido Muito conhecido Principalmente pelo pessoal Que estuda a bossa nova Jazz Que sabe do 2, 5, 1 Então, ó Primeiro grau Segundo grau Substituindo o quarto Terceiro grau Voltando no primeiro E o segundo Substituindo o quarto de novo Beleza? Muito bem Só isso Que a gente vai ter Beleza? Aqui a gente vai ter um resumo Então, de tudo isso Do que é o samba O pagode E o samba de roda Então A introdução Nessa versão original De 81 Ela faz uma coisa Muito interessante Aqui na introdução Isso aqui São acordes aumentados Muito comum Assim, pra deixar Como se fosse uma dominante Né? A expectativa É muito comum Em toda a América Latina É muito comum Usar esses acordes Esses acordes De quinta aumentada Com a função Dominante Né? Tá bem? Então é isso Então vamos pegar aqui Essa intro de novo Junto com O comecinho Tá? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu Vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Beleza? Essa é a primeira parte O que que acontece? Pra gente poder estudar isso A gente precisa fazer Essa divisão Da célula rítmica De dois acordes Beleza? Então Metade Segunda E esse Final Beleza? E aqui A gente pode tocar lento Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Beleza? Vamos pra segunda parte Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei Me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia Terei muito Terei muito o que contar Oh padrinho Não se zangue Eu canse com o samba Não posso parar E foram me chamar Eu estou aqui Eu estou aqui O que é que há Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei Me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia Terei muito o que contar Ó padrinho Não se exangue Eu nasci com o samba Não posso parar Aqui vai ter agora A versão original A coisa característica Da roda de samba Que são essas palmas Foram me chamar Eu estou aqui Pequia Foram me chamar Eu estou aqui Pequia E agora Vai vir um instrumental Maravilhoso Que é o seguinte Nós vamos dividir agora Em quatro acordes O samba Ou seja Que a gente estava aqui Aprendendo A dividir Em dois acordes Nós vamos dividir Pra quatro Ou seja Cada metade A gente vai dividir Em dois Com essa volta completa Essa volta completa Volta harmônica completa É através Através Das dominantes substitutas Então as famosas Dominantes substitutas Não gostam desse nome Dominante Porque quem domina É a tônica Não é a dominante A dominante é a dominada Nesse a conversa Pra outro bíblico Beleza? Então essas substitutas Estão aqui Volta completa Seis Dois Cinco Um Seis Dois Cinco Anda Peito Um Pão 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 Peito Pão 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 Porão me chamar Eu estou aqui O que é que há? Porão me chamar Eu estou aqui O que é que há? Beleza? Então esse aqui É um grande treino É um grande treino Não é verdade Não te acho Tito Pão Pão Eu estou aqui O que é que há? Forão me chamar Eu estou aqui O que é que há? Ainda é fácil Tem um instrumental Que ainda Os metais Eles ajudam Um Pei Pão 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 É um Pei Pão 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 É um Pei Pão 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 Pei Pão 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 Mas isso também Mais difícil Um bocadinho mais Então é isso Basicamente Essa música É um resumo Do que é O samba de roda O samba de partido alto Também Porque na hora que ela A gente vê que tem os coros Aqui pelas mulheres Alguém me avisou Para pisar nesse chão Devagarinho Ou então Até mesmo Foram Me chamar Estou aqui O que que há Que vem essa Comunidade do samba de roda E o partido E o partideiro Improvisa ali No momento que não é do coro Então é Sempre fui obediente Mas não pude resistir Então esse é o momento de partido De samba A partir do alto Então aqui tem um resumo inteiro O samba Na sua essência Nessa mistura Entre Bahia e Rio Que ela mesmo Como carioca Expõe aqui Dizendo que vai voltar Para Bahia Ela fala um pouquinho Dessa coisa Da ancestralidade Ali também O uso Dessas dominâncias secundárias Do segundo grau Maior como dominante É muito característico Também Do samba tradicional O samba de roda Como eu falei O pagode Que é Nada mais é Do que a festa Para mim o pagode É isso O samba Se consegue Aliás O partido Também Virou um estilo E foi para outros lugares Mas todos Eles aconteciam No pagode Na festa Na festa Com comida Instrumentos musicais Que cabem Sentados numa roda Um violão Um pandeiro O cavaquinho O repique São instrumentos Que cabem Na roda Que fazem Essa roda acontecer E aí vem um Improvisa Que é o partideiro Tem vários especialistas Zeca Pagodinho É um maravilhoso Bom Aqui a gente tem também O breque O breque O famoso Eu vim de lá Que é chamar Para avisar Para onde que eu vou Em parte da música Que eu vou Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá É muito Muito característico Isso Porque nesse samba De roda De roda Às vezes a gente improvisa A gente avisa O outro Aquela coisa De começar A música Também Também Eu vim de lá Né? Beleza? A mistura Isso tudo Tá bem? Um beijo no coração Bom estudo Para vocês Do samba maravilhoso Tchau